Ok, boa tarde a todos, estamos começando o nosso encontro, nosso grupo de estudos de inglês básico e hoje nós vamos falar um pouquinho de conversas em aeroporto, falamos sobre conversas no aeroporto, ok? Nós estamos agradecidos por as pessoas presentes neste meeting, ok? Ok, I'd like to ask, eu gostaria de pedir aí, vamos fazer uma ordem, uma ordem de leitura, eu vou fazer pela ordem de entrada hoje. David, se alguma frase que você não entende em português, ask me, I translate in português for you, ok? Sentence our idiomatic expression, ok? Ok, então, Lígia, eu, Lígia, David, Rosiane, Camila e Magali, cada um lê um slide, ok? Qualquer dúvida a gente vai alterando, ok? Lígia, você primeiro. Good afternoon, where are you flying today? New York? New York, é, aqui nós temos uma conversa, né, entre um agente, agent and passenger, ok? Certo? Aqui a primeira parte é o atendente, né, o agent, e aqui o passageiro, ok? Ok, good afternoon, where are you flying to today? Ok. David, sometimes you can read for us in American intonation, ok? Because, for example, Lígia, Lígia wrote for us, but I think it's not a... good intonation. You can help us about the intonation. Então, eu tô dizendo pra Lígia que ele, em alguns casos onde a leitura é intonação, ele sentir que a intonação não esteja legal, ele repetir pra nós. Ok, David? Não vamos ter pressa, não, porque a gente tá estudando. Como você leria, how you read these two questions? I would say, good afternoon, where are you flying to today? New York. Ok. Agora quem vai ler sou eu. May I have your passport, please? Here you go. Ok, gente? May I have your passport, please? Here you go. Here you go? Ok. David, here I can say, here you are too, ok? Ah, ok. Então, seria aqui, em português, David, aqui está, ok, gente? Aqui está, sim. Tá, então, eu vou fazer o seguinte, só um minutinho, que eu vou fazer a intervenção aqui direto do, direto no, na apresentação, né? Porque aí fica legal, quer ver aqui, ó. Here you go is very informal. Here it is. E seria melhor, né, David, então? Então, vou colocar aqui, tem em verde, ok? Então, o que eu destacar em verde é que é o mais aconselhável, tá bom? Ok, Magali? E aqui, um momento, por favor. Também é possível que nós dizemos uma palavra como sure ou ok? Sure, sure. Ok, né? Ok. Yeah, yeah. Então, nós temos as opções. Quando a pessoa, né, a pessoa vai te pedir, Lígia, né? Ela vai chegar, vai te pedir, may I have your passport, please? Aí você vai dizer, né? Here you go, here it is, sure, or ok. Ok, David? Sim. Ok. Então, vamos, vamos pra frente. Agora, quem vai ler é a... Agora é o David, né, que vai ler. David? Can you read, please, David? Sim, I have, or I would like to change my place. I prefer to stay near the window or the aisle. I would like to stay with my mother. She is older, and I need to stay close to her. Can you... Do you get... Ok, this is a little different than how we would say it. So, for example, if I were having this conversation, see, you know, if I was having a conversation, I would say, I would like to change my seat. Ah, ok. Ok. So, I'd like to change my seat, now, place. I'd like to change my seat. So, give a moment, give a moment, please, David. I am going to, I am going to duplicate my, my, ok? Let me put this, let me put it in the chat for you. Ah, ok. Thank you. Ok. Ok, então, eu poderia dizer, I would like to change my seat. I'd like to be on the aisle or near the window or next to the window. I would like to sit next to my mother. She is older, and I need to be near her. Can you change it for me? Ok, muito legal. Now, um pouquinho diferente com a sua frase, mas é mais preferido em inglês americano. Sim, eu entendi. O problema é que as pessoas, as pessoas brasileiras que começaram a aprender inglês, eles querem traduzir as palavras. É exatamente como em português, como eu tenho, ou eu gostaria de mudar meu lugar, que seria o lugar. Então, por essa razão, o inglês, nós não podemos traduzir exatamente como nós falamos em português. Eu entendi, a tradução é palavra por palavra. Mas as frases são um pouco diferentes em inglês, como se diz em português. Ok. Depois que terminar, eu vou colocar esse slide com as palavras do David. Ok, gente? Para a gente poder entender como que eles pensam. A presença do David, gente, chega a ser fundamental nesse caso, porque ele vai nos dar o pensamento. Porque quando o Vanderlei fala que quando eu falo em inglês, ele entende tudo. Quando o David fala, ele não entende muito. David, quando eu falo, o Vanderlei entende tudo, ok? Sim, qualquer um vai entender isso. Não é um problema. Então, isso é tudo bem, mas, como você sabe, Flávio, inglês escrito em inglês é diferente do que inglês falado em inglês. Sim, sim. Quando nós escrevimos, é diferente do que quando nós dizemos ou falamos as palavras. As frases são diferentes, então, para mim, eu acho que é mais importante para vocês para entender como as pessoas falam inglês americano. Claro, claro, com certeza. É somente uma coisa, é pessoas. Pessoas. Isso. Pessoas. Obrigado. Ok. Ok, agora, quem vai ler é a... É a... Sou eu, Rosiane. Rosiane, ok. Sim, eu não vou. Não, não, o Yes, I do não vale. Eu posso ter o seu passaport, por favor? Aqui você está. Espera aí, mas aqui nós já falamos, só um minutinho. Ah, certo. Ok. Aqui repetiu. Aqui, só um minutinho. Agora. Are you checking any bags? Just this one. Please mark this bag as fragile. Fragile. Very good. Como é que é? É só um momento, por favor. Are you checking any bags? Just this one. Just. Just this one. Please mark this bag as fragile. 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 Ok, gente? Fragile. Aqui, sempre lembrando, gente. Nós, por força do nosso... David, em Brasil, we adopt checking. Nós falamos checking. Então, quando... Checking. Ah, certo. Quando... When I arrive in hotel, I do... Eu faço... Checking. Ok? Checking e check-out. É, check-in e check-out. Mas a pronúncia, gente, em inglês, o CH é TCH. É o CH, né? Check-in. É. Check-in. 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 Ok? Check-in. Exato. Então, nós temos tendência de falar check-in. Check-in. Aqui, nós temos o check, temos o check-in, né? Então, vamos, assim, ter cuidado porque é uma palavra que a gente sempre está com problema nela, né? Are you checking any bags? Just this one. Just this one. Excellent. Please mark this bag as a fragile. 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 Magali, Camila, todos podem repetir à vontade, tá, gente? Aqui é um grupo que nós estamos querendo aprender. Então, não temos a pressa de terminar o slide. É claro que nós pudermos andar mais para frente, né? Nós vamos tentando. Tá, beleza? Quem vai ler agora é a Camila. Próximo. Alguma dúvida aqui, Lígia? Você que às vezes diz que eu conheci... Não, eu entendi. Aqui. A tradução, a tradução, eu entendi. É, é, é... Aqui, David, em português seria... Você tem alguma bagagem? Certo? Certo, né? Alguma... É. Você tem alguma bagagem, né? No caso aqui, ter. O verbo have, nesse caso, tá? As duas palavras... Em inglês, nós temos... Nós usamos duas palavras, duas palavras. Bags. Ou despachar. Ou despachar também. Ah, sim. Ah, sim. Aqui, no caso... Aqui, no caso, nós diríamos também, né? Despachar, né? Você está despachando alguma bagagem? Falar despachar. Ok? Não. Apenas essa. Just this one. É. Não. Apenas essa. Então. Apenas... Just this. Apenas essa. Eles falam just this one. Por favor, marca como frágil. É. Aqui, por favor. A gente não pediria marque, não. A gente poderia para... Por favor, é... Coloque uma etiqueta de frágil, né? É. É. Certo? Viu, David? Coloque... Put... 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 Coloque uma etiqueta, uma... Uma marca, né? De frágil. Mas é etiqueta. É. É uma coisa assim. Sim. 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 Minha turno? No, but... It's... It's... The same. Ah, it's the same. Ah, ok. The previous. Ok? Minha turno? Não? Yes. Please. Yeah. Yes. Did you pack your bags yourself? Yes, I did. Certo. Ok, David. Very good. Yes, David. Yes. Did you pack your bags yourself? Yes, I did. Yes. David, aqui, no português, como que eles diriam uma galinha em português isso aqui? Você embalou? Você... Você mesmo fez a sua mala? É. Você mesmo fez a sua mala? Ou foi você que fez a sua mala? Ok? Sim, eu fiz. Sim, eu fiz. Ok? Ok, David? Sim. Depois, after that, David, I can... I can... Translate to português and send it. I will send it. Ok? Eu encaminho pra você em português. This conversation. Ok? Magali? Ok. Ok. Has your luggage been in your possession at all times? Yes, I have. It has. Excellent. Ok, David. David, I can respond. Yes, I have. It has. Both? Sim. So, the question is, has your luggage been in your possession at all times? And the answer? Yes, it has been in my possession at all times. Ah, então, yes, it? It has been. Or it has. Perfectly fine. My both are correct? This and this one? Eu acho que a segunda é mais preferida. Yes, it has. Ah, ok. Yes, it has. Ok. Então, eu vou fazer aqui. Yes, it has. Ok, gente? Ok. Eu já vou consertando na hora aqui. Lígia, entendeu aqui a tradução? A sua bagagem ficou em seu poder durante todo o tempo, né? Ficou com você durante todo o tempo. Ok? Aqui é um caso, Lígia, de has your luggage been, has been, ficou, né? Esteve, tá? No caso aqui, esteve. Certo? A bagagem esteve com você em sua posse. Na sua posse. Gente, aqui também nós temos um... David, aqui nós temos uma diferença entre o português e o inglês. Ok? Nós usamos posse, P-O, possession, posse, posse, ok? Nós falamos com som de si, posse, sound, sound, si. Ok? Em inglês, we, possession, sound, si, ok? Ok. Em português, sound, si, possessão, posse. É, mas nós falamos posse, não possessão. Possessão, é... Possessão, é... Não é comum, isso não é comum. Nós falamos posse, mas com sound, si, si, sound. Ok, obrigado. Ok? E em inglês, si, possession. Possession. Ok? Sim. Ok, Rosiane? Ok. Rosiane, tá caladinha aí, não fala nada? Não, tô prestando atenção. Tá bom, Lígia. Beleza, vamos continuar aqui agora. Agora é Magalino, agora é Lígia. Has your language always been with you? With? Yes, I have, it has. With you, né? É. Could you repeat, please, Lígia? Você poderia repetir, por favor, Lígia? Has your language? Lígia? Lígia. 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 Has your language always been with you? Yes, I have, it has. Ok, só um minuto, Lígia. Deixa eu colocar para nós aqui um dicionáriozinho aqui, para a gente poder dar uma melhorada aqui. Essa palavra nós já vi, mas eu atropelei nela. Não tem problema, não. Nós estamos aqui para aprender. Olha, a pronúncia. Primeiro é first in British English. É, vocês estão vendo aqui, na transcrição fonética, in phonetic alfabet, a transcription, é similar, Lígia. Láguage. Láguage. Mas em inglês, nós dizemos, ou nós temos o sotaque em primeira sílabo? Sim. La palavra. Láguage. 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 Ok. In the United States, how can I say, David? Baggage. 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 Ok, gente? Baggage. A diferente é o som do letro A. Nós decimos A. Baggage. A alto. A. Baggage. Baggage. É um pouco mais alto mesmo, né? Baggage. 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 A. A. Agora eu... Desculpa que eu vou tomar um pouco de água. David, help me after that, ok? Sim. Are you aware of the regulations regarding letras in your carry-on? Liquids must be 100 ml or less and stored in a single quart-sized clear plastic bag. More information, TSA.gov. Yes, I am. Very good. This is... You did very good. This is a very difficult sentence. Many difficult words. So, are you aware of the regulations regarding liquids in your carry-on? Liquids must be 100 ml or less and stored in a single quart-sized clear plastic bag. More information, TSA.gov. Ok. Very good job, Flavio. Ok. David, can you help me here? how can I say? How can I say? Milliliters? How can I say? Help me. Could you type and chat, please? MLA. Milliliters. Milliliters. Okay. One moment, please. Milliliters. Okay. Não é muito fácil de falar, não. Não. Não é muito fácil de falar, não, viu, gente? Milliliters. Milliliters. Aqui, coloquei aqui para a gente, milliliters. 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 Okay. Milliliters. Okay. Continuando, o próximo agora é Rosiane. Em inglês também, um momento, por favor. porque nós não usamos a sistema métrica, nós decimos three ounces. Okay. Aí é pior ainda para nós. Eu falei onças líquidas aí. É complicado. Nós usamos a sistema diferente. Nós decimos three ounces. onças. Okay. Eu vou até colocar aqui também para vocês aqui, porque... Aqui, gente, olha. Aqui, para nós, fica mais difícil, entendeu, Magali? É. Eu falei onças. Igual meus filhos trabalham aqui na construção. Eles não usam metro mais, só falam polegadas. Inches, né? É, David? Eles não falam polegadas. Tudo aqui é inches, né, Camila? O meu filho foi comprar uma trena nessa semana na loja. Ele queria uma que não tivesse centímetro para não confundir, certo? Eu queria só... É complicado, né? É difícil. Medir por PES também. PES. Tudo é PES. Tudo é PES. É. Vou chamar atenção aqui para o David que nós usamos ML, mas nós usamos invertido, né? Nosso M normalmente é maiúsculo e o M em minúsculo. Aqui seria ML. Ok? Se seria assim. Mas nós vamos fazer. Em português nós usaríamos dessa forma o primeiro maiúsculo e o segundo em minúsculo. Não é reparei. ML. Ok. Go ahead. Agora é quem? Quem agora é Rosiane? É, Rosiane. Vamos lá, Rosiane. Are you carrying any fire or flamingo matters? No, I'm not. Ok. Again, a very difficult sentence. Yes. Are you carrying any firearms? Fire arms or flammable materials? Flammable materials? Aqui, gente, eu fiz questão de colocar aqui, certo? Eu coloquei aqui, ó, a sílaba mais forte aqui é a sílaba mais forte aqui. Ainda coloquei embaixo. Flammable. 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 Are you carrying any firearms and flammable materials? Yes. No, I'm not. It's good, David. Are you carrying any firearms or flammable materials? Ok? Correct. Depois de depois de mim, agora não sei quem mais, eu já perdi aqui. Quem falou essa? Agora é Magali. É Magali. Por favor, Magali. Você, Magali. Ok. Have you left your luggage unattended at any time? No, I haven't. Excellent. Ok. Aqui, gente, aqui, quem talvez não entenda, have you left? Você deixou, né? A sua bagagem fora da sua atenção, né? Em algum momento? Any time? Any time? ok? Você deixou a sua bagagem, né? Fora do seu controle, fora da sua atenção, né? Né, Magali? Não, eu não deixei. É, acho que em português a gente perguntaria diferente. Você ficou com a sua bagagem todo o tempo? Ah, sim, seria. Ou convertido. Nós vamos ter que fazer com o David o que ele faz conosco, né? Colocar em português dele. Você ficou com a bagagem durante todo o tempo, né? Ficou com você durante todo o tempo? É bem diferente. É bem diferente a forma de perguntar. A forma de perguntar. A forma de perguntar, mas... Esse left aí, esse left aí, significa o quê? Deixou. Deixou? Deixou. O left, ele tem dois significados. A esquerda, a esquerda, aqui no caso, nós temos o verbo to live, Líbia, que é deixar. Live. É, eu estava na cabeça do esquerdo, sabe? Gente, é o seguinte, Lígia, fica à vontade de sempre perguntar, né? Isso é importante para você e para nós também, né? Certo? Sabe, eu lembrei agora só do esquerdo, sabe? A oportunidade é agora, né? Magali, né? Aqui, ó, o verbo é esse, é leave, left, left. É, deixou. Quando você deixa alguma coisa para trás, quando você vai embora também, can I leave now, posso ir embora agora, Creve igualzinho a esquerda, né? Exatamente. Por isso que eu confundi. É, por exemplo, os partidos políticos de esquerda, eles falam, né? Left party, left, né? partidos de esquerda, né? Left party, certo? Partidos de esquerda e direita é a mesma coisa, right party, são os partidos de direita, ok? Serve também para política também. Não é o nosso caso, né? Não. Aqui é só inglês. Agora, você, Lígia, né? Porque Magali foi a última, então é, Lígia. Has, has, anyone, give you, anything, to care, one day, fly? Flight. Flight. No, not, not, gave me, and sing. Ok, David, help us. Sim, sim. Sim, has anyone, has anyone, Anyone. Anyone. Neste caso, igreja é como I, N-E, como an I. Anyone given you anything to carry on the flight? Carry on the flight. The flight. Has anyone given you anything to carry on the flight? No, nobody gave me anything. No, nobody gave me anything. Certo? Aqui no caso, Magali, Alguém deu alguma coisa para você carregar no voo, Para você carregar no voo. Exatamente, carry on, para carregar. Ok, David? Não, ninguém me deu nada. No, nobody gave me anything. Nobody. 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 Gave. Nobody. 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 Gave me anything. 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 Ok. Anything. 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 Ok, vamos lá. Depois de lixo sou eu? Não sei mais, eu já perdi a conta aqui, mas vamos lá. Ask yourself. Ok. Hey, please, place your bag on the scale. Yeah, sure. I have a stopover in Miami. Do I need to pick up my luggage there? Excellent. Alguém, todos entendem aí? Yeah. Aqui, David, em português seria, por favor, coloque, place, colocar, put, ok? Colocar, oponha, do verto put, sua bagagem balança, ok? Como você diz, scale em português? Balança. Balança, ah, sim, sim. Balança, ok? Sim, ok. Eu tenho uma parada, stopover, uma parada, uma escala. Uma conexão, stopover, em Miami. Eu preciso, né? Eu preciso pegar as malas lá, ok? Porque ele está indo, deve estar indo de algum lugar para outro lugar, né? E tem uma escala em Miami. Uma escala. É, ok? Chama escala. Escala, no caso, às vezes é conexão, tem conexão. Vamos lá? Vamos lá? Ah, Rosiane. Eu. Não, é David agora, por favor, David. David também trabalha, não é só vocês. David. No. It'll go straight through to New York. Here are your boarding passes. Your flight leaves from gate 15A, and it'll begin boarding at 3.20. Your seat number is 26E. Thanks. Ok. Ok. Gente, aqui, muito legal, né? It'll. It'll. It will. It'll. 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 It'll go straight through. It'll go straight through. Straight through. Aqui, ele tá respondendo a respeito da bagagem, né? A bagagem vai direto para... Né, gente? Você tá falando da bagagem, né? Go straight. Milo. Milo. Cartão de embarque. Ah, sim. Boarding passes. Pass. Pass. Boarding passes are different than tickets. Ah, sim. É, assim. Então, nós falamos cartão de embarque, tá, David? Cartão de embarque. Embarkation cards. É. Portão. Portão. Aqui, Líja, ó. Você falou do quebrado left. Aqui, ó. Seu voo. Certo? Sai, né? Sai. Sai. O portão. 15. 15. 15. Ah, ok? Uhum. E será, né? Começará o embarque, né? E to begin boarding. E começará o embarque, é? 3 e 20. 3 e 20. Ok, David? 3 e 20. Tem o número de acento. 15. 15 e 20. É, nós falamos 15 e 20 ou 3 e 20 da tarde, né? Ok? Tudo faz. Ah, sim. Ok. O seu acento é número... 26, é. 26, é. Ok? Uhum. Depois de desde, é... Rosiane, né? Sou eu. Eu. Is there flight on time? Yes. Is it? Excellent. Tranquilo, né? Sem comentário. O voo está no horário, né? Tá ok? Tudo certinho. Agora, quem vai ler é a Camila. Por favor. Tem o menu aí aqui, a tela, pra fazer nada. Please, uh, lay your bags flat on the cover, your belt, uh, and use the bins for small objects. Mas, you need to take your laptop out of the bag. Yes. Very good. One moment. So, that word is conveyor belt. 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 Gente, aqui, é, aqui tá passando naquela, aquele local que a gente passa lá pra deixar, né, Lígia, a, deixa o laptop lá, né, na esteira lá da Polícia Federal, né? Aqui, no caso, David, é, aqui seria a passagem pela Polícia Federal, né, do Brasil aqui, certo? É, esqueço o nome lá. A área de segurança da Polícia Federal. Immigration. É, é, imigração, né? No caso da imigração. Por favor, né, coloque suas bagagens, lay your bags, né, bags flat. How, how can, what, what is this, does it mean, bags flat, flat? Flat, bags flat. It's the difference, colocar is just to put your bag on the conveyor belt, but they want you to put it and turn it over on its side. That means to lay flat. You put your baggage on its side. Don't lay, flat, don't lay, flat. Okay, but, uh, uh, bags flat on the conveyor belt. Yep. Okay. And use the bins. Bins é o, é, as caixinhas, aquelas caixinhas, né, as caixas. Okay, as cestas, naquelas cestinhas, que eles vão colocar os pequenos objetos. Okay? Bags flat, I think, would be similar to coloquei o plano. Ah, sim, ah, sim, ah, sim, ah, sim, ah, entendi, colocar a bagagem em cima do plano, aquela, aquela esteira ali, né, o plano da esteira, assim, o plano, flat. É, sua mala deitada. É, ah, sim, flat, bags flat, deitada, né, no plano do... Lay your bags flat. É, 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 aqui, 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 aqui nós chamamos de esteira, David, esteira. Esteira, okay? Esteira, okay? E use as caixas, né? É, take your laptop out. Take out, take out your laptop of the bag. Tirar o... Você precisa retirar seu comprador da bolsa. Da bolsa, exatamente. Gente, vamos mais uns cinco minutinhos aqui, tá? Just five minutes, okay, David? Just five minutes. Sim, sim, sim. E hoje nós tivemos visitante, então apresentações, então vamos... Mais cinco, ten minutes. Não sei quem mais vai ler agora, depois da Camila, é Magali. Take off your hat and your shoes too. He walks through the metal detector. Wow, bips, bips, bips. Bips, 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 bips. Bips, 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 bips. Tirou até o chapéu, né? Tirou até o chapéu, né? É, sapato. Tirou até o chapéu, e o bichinho continuou, né? E o alerta continuou. Continuou. Ele walks through the metal detector, okay, David? Through the metal detector. Metal, metal detector. Metal. Ok. Ligia? Please step back. Do you have anything in your pockets? Case, cell phone, loss, checks? Chanks? Chanks. 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 I don't think so. Let me try. Think of my bed. Ok. Ok. So, please step back. Do you have anything in your pockets? Keys? Cell phone? Loose change? Loose change? Loose change? Loose change? O que é loose, assim? Loose change? I don't think so. Let me try taking off my belt. Let me try taking... Ligia, aqui nós temos que ter o cuidado, né? Try, let me try taking off my belt. Tentaram, não? Me deixe tirar da minha bolsa. I don't think so. Let me try taking off my belt. Ligia, aqui ele está perguntando, Ligia, aqui ele está pedindo, please step back. Dê um passo atrás. 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 Você tem... Você tem alguma coisa no seu bolso? Pockets. Bolso. Em seus bolsos. Chave. Celular. Luz. Luz. Change. Luz. Charge. I don't know what is this. Que que é isso? Luz. 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 Eu nunca tinha visto falar isso. É alguma coisa solta dentro do bolso? Eu sei. É um trocadinho. Alguma moeda. É algum trocado. Luz. Luz. Algum trocado perdido. Alguma moeda. Luz. 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 Change é trocado. É moeda. Coins. Coins. Eu acho que é. Coins. 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 Ok? Ah, tá. Você tem alguma moeda perdida no bolso, Lígia? Ele está te perguntando, entendeu? Se tem alguma moeda, o que está atrapalhando passar, deve ser alguma moeda perdida. Luz. Change. Change é trocado. Luz. Trocado. Tá. Beleza. Essa lição aqui. I don't think so. Lígia, aqui é uma expressão que nós temos que guardar. I don't think so. Eu acho que não. Acho que não. I don't think so. Eu acho que sim. Eu acho que sim. I think so. Ok? I think so. No, I don't think so. Let me try. Taking. Taking off my belt. Let me try taking off my belt. 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 I want to show you. Ok? Come on through. Through. Come on through. He goes through the metal detector again. Again. He goes through the metal detector again. Correct. Ok. Ok, David. Through. Through. Come on through. Through. Come on through. 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 He goes through the metal detector again. Through. Through. depois de mim é Rosiane depois de você é David David, por favor Tim, você está pronto, tenha um bom voo obrigado ele lê para a entonação perfeita David obrigado por a boa entonação, David I want to read like you one day, I hope and I want to read like you all in português one day nós vamos ler em inglês e em português ok depois de David Rosiane there has been a gate change to 12 a night a night a night airlines fly 8-8-0 to New York snowboarding ok so we would say United Airlines United Airlines ok aqui David também aqui there você está falando there there has been there has been a gate a gate change to 12 there has been a gate change Rosiane vamos vamos deixar there has been porque a gente usa muito essa expressão né has been yeah has been gate change gate change gate change gate change David now David ouve ouve uma mudança de portão gate change change ouve gente nós brasileiros a expressão para ouve there has been ouve ouve aconteceu happened happened ok é o que mais acontece né então assim there has been a gate change uma mudança de portão para o número 12 ok gente United Airlines United United Airlines flight David how can I say here nós nós decimos 880 880 880 eles falam assim 880 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 980 980 980 980 980 1180 Por favor, então, né? Have your boarding pass and... Mantenha a sua passagem, né? Tenha a sua passagem, por favor, tenha a sua passagem e a identidade, né? Pronta para o embarque. Pronta para o embarque, né? Isso tem na mão, né? Então, aqui eles vão pedir, David, por favor, os bilhetes e a identidade, por favor, ok? Na mão. Passaporte ou identidade? É, é. Passaporte normalmente. É. Nós gostaríamos de convidar, né? Os our first and business class, né? Os primeiros... Os primeiros classes, né, gente? Os pobres depois. Passage to go. Ok? We go after. Ok, David? David, go first. First class and business class, ok? We go on second class or third class, ok? I can tell you, my wife loves business class. Yeah. It is crazy expensive. Crazy expensive. Yeah. All women love first class. Ok? I like to go as cheap as possible. Not my wife. Always when we travel together, me and my husband, my grandmother and my grandfather, they stay in the business class, and me and my husband in my executive class. Yeah, we don't know more cheap. Yeah. I prefer more cheap. Ok. It's kind of big class. It's kind of big class. Gente, vamos encerrar por hoje, então. Claro. Eu quero, antes de parar a gravação, agradecer a presença de todos, ok? E aí